Música Cresci sem pai. Sim, eu não sabia o que era ter um pai. Eu nunca pude chamá-lo para ir comigo em uma reunião de pais na escola. Nunca pude comprar um presente no dia dos pais. Nunca pude chamar meu pai para ir me ver surfar, para ir me ver tocar, para me ajudar com a lição de casa ou simplesmente para deitar no seu colo. Eu não sei o que é mais triste, se é ter um pai e um dia perder ou simplesmente nunca ter. Música Existem pessoas que vivem tristes porque perderam seu pai. Música Penso que você deveria se alegrar, porque ao menos você soube o que é ter um dia um pai por perto. Sim, você viveu com ele alguns anos, você passou a sua infância tendo alguém para chamar de pai. Música E esse sempre foi o meu desejo. Música Penso que você é um feliz água, porque você teve o privilégio de viver ao lado dele. Afinal, ninguém é para sempre. Faz parte da vida um dia a gente perder o nosso pai. Também existem pessoas que dizem que não tem pai, mas a verdade é que ele não existe mais, somente dentro do seu coração. Erros e mais erros, decepções, mágoa, sem perdão. Música Pense bem, um dia você poderá não tê-lo mais por perto. Quem somos nós para não perdoar? Tantas pessoas desejariam ter um pai, mesmo que errante. Música Mas um dia eu conheci o meu verdadeiro pai. Ele me mostrou seus braços abertos e me deu todo o carinho que eu sempre precisei. Música Se tornou meu amigo, me consolou, escreveu uma nova história para minha vida. As páginas cinza se tornaram coloridas. E eu entendi o que é o amor ágape. O amor supremo. E ele quer fazer isso com você também. Não sei se você perdeu o seu pai. Ou se você nunca teve um pai. Ou se você não tem o referencial do que é ser um pai de verdade. Mas ele deve ser a sua referência. Ele é o verdadeiro pai. Um pai de amor. Um pai sincero. Um pai fiel. Um pai presente. Um pai que não te magoa. Um pai que te perdoa. Um pai que ama. Um amor que não merecemos. Mas que mesmo assim, ele está disposto a nos dar. Não existe dia dos pais sem pai. Porque ele sempre estará aqui com você. Música 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 Música